Rancho do Gaúcho apresenta nesta sexta a evolução dos ritmos, uma grande festa eletrônica com os grandes sucessos dos anos 70, 80, 90 e 2000. Em uma pista preparada pra você dançar, animando a festa, DJs Edson e Marquinhos Ferraz. E mais, porções, jantar e bebidas com preço especial. Reservas 3398-4456. Apoio Chopitias. Rancho do Gaúcho entre Cambé e Varta.